Música Falando agora de Carnaval 2024, o embalo que já está próximo dos dias mais quentes dessa temporada. Aconteceu na noite de sexta-feira, lá na Casa Barrica, o baile da Corte de Momo, promovido pela Prefeitura de São Luís e organizado pelo Secretário Municipal de Cultura, Marquinhos do Ailibe. Para o cargo de Rainha e Princesas do Carnaval de 2024, o nosso querido radialista João Marcos, ligado ao Sistema Mirante de Comunicação, fez a apresentação das nove candidatas concorrentes. Veja como foi. Obrigado, Felicias, por favor, vamos saindo, vamos saindo, muito bem. Vocês da ponta, número um, número dois, número seis, as candidatas. Isso, para os nossos joários apreciarem um pouco mais. Com toda a energia, vamos sambando, minhas filhas, isso aí. Música Obrigado a todos. Muito obrigado, as candidatas, obrigado. Muito bem, depois da apresentação das candidatas a Princesas e Rainha do Carnaval de São Luís, teve também a escolha do Rei Momo, entre cinco candidatos que se inscreveram. Também o João Marcos apresentou esses candidatos. Veja. Salva de palmas aos nossos concorrentes, a Rei Momo. Obrigado, número um, pode ir, pode ir junto, vamos lá. Número dois, muito bem. Logo em seguida, número três. E isso, cumprimentando a todos, aos jurados. Valeu, meu querido, muito obrigado. Pode ir agora o nosso querido número três. Aí nós já tivemos o Dálio Salveira. O número dois, ele é o Lucas Madeira Costa. Número três, Daílson Flávio Lobato. O número quatro, João Vitor Coelho. Muito obrigado. Isso, valeu. E o número cinco, o Aislan César Mendes. E pelos votos da comissão julgadora, a segunda princesa, que foi apresentada lá no palco da Casa Barrica, chama-se Samara Vitória. Confira. Eu quero chamar, por favor, PT, está tudo de cima, a segunda princesa, com a tiara, a faixa, Samara Vitória. Já a função de primeira princesa do Carnaval de São Luís ficou com a jovem Itainá Abreu. Itainá Abreu! Itainá Abreu! A primeira princesa da comissão julgadora para a rainha do Carnaval de São Luís, que recebeu a coroa da vice-prefeita Ismênia, foi a jovem Josilene Renata. Confira. Eu queria convidar, por favor, a nossa querida, maravilhosa, e antes de mais nada, a vice-prefeita Ismênia Miranda. Essa é a rainha? Josilene Renata Silva. Josilene Renata Silva. Silvio, cadê a Josilene? Vamos lá, vamos lá. É a do meu irmão. O Carnaval do Carnaval. A Rainha do Carnaval 2024 Olha que bom Palmas recebendo, palmas Isso Vem a receber aqui A caixa primeiro das mãos é certo Isso, a caixa é certo A Rainha do Carnaval Saindo o Carnaval 2023 da Rainha Vocês gostaram, gente? Palmas, gente A essas duas princesas maravilhadas Dessa Rainha Que maravilha Foto, por favor, vocês três A frente um pouquinho Vocês três mais a frente Para as fotos Vai lá, rapidão Vai, Rainha Vai, Rainha Isso Aí, 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 aí Tá bom, hein? Já o Rei Momo Para o Carnaval de 2024 Em São Luís O escolhido foi a Islã César Veja Barco do Alívio Com a vovação de palmas Esse comandante maravilhoso Da Secretaria de Cultura Isso Para entregar a coroa O Islã César É o nosso Rei Momo de 2023 Toma 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 Galera Tomas Vai acompanhar o carnaval, né Maurinho? Mas ele não vai levar o teatro pra ele. É lógico, é dele. Tem que levar. A faixa é outra. Ele tava com medo de perder a faixa dele, que foi em 2023. Ele falou, não vou entregar minha faixa. Parabéns ao Rei Molo de 2024. As princesas, por favor, também. Entregando as suas princesas, isso. Aí, certo. E agora a coroa. Salva de palmas para a Côte Momesca. Com esses maravilhosos. Todos, por favor. Todos perfilados agora pra foto. Mais a frente, mais a frente um pouquinho. Todos. E o Rei Molo. Com a bateria do bicho. Vai. Vai. Esse baterista tá ótimo pra você ver. Depois de encerrado o concurso, tivemos uma bela apresentação da banda do Bicho Terra, interpretando, inclusive, uma música que nós produzimos, o LP em vinil, em 1990. Que tem uma canção consagrada pelo povo ludovicense. Toda a época de carnaval, jogo de futebol, apresentação de blocos tradicionais. Todas essas manifestações fazem referência a essa música. A sereia do nosso saudoso excrete foi relembrado naquela oportunidade. Confira. Tchau. 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 avaliação do secretário municipal de cultura Marquinhos do Alib, o evento do baile da corte de Momo foi considerado com resultados altamente positivos para a administração municipal. Confira o que ele falou. Foi uma festa muito bonita, bastante concorrida, com muita gente feliz, alegre, vivenciando com esse espírito carnavalesco que começou hoje, o baile da corte de Momo, que são os que recebem a chave da cidade pelas mãos do nosso prefeito para começar o nosso carnaval. E hoje eu colhi aqui, nós tivemos o grupo Espinha de Bacalhau, tivemos a máquina de descascaralho e terminamos com a grande folia do Bicho Terra. Enfim, foi uma festa linda, lotada aqui, a Casa Barrica e a corte de Momo foi escolhida com a melhor qualidade, com o grupo de jurados da melhor qualidade. Quando será a entrega da chave da cidade? A chave da cidade vai ser entregue no dia 10 de fevereiro. Lá na... Na Passarela do Santo. Passarela do Santo. Isso. É, tá? É, tá? Legenda por Sônia Ruberti